Pucá, macarul Ele é bonitinho E já já vai matar Pucá animada, pucá animada Pucá, pucá, pucá Pucá, pucá Pucá, macarul Pucá, macarul Pucá, macarul Pucá, macarul Ele é bonitinho E já vai matar Pucá, macarul Pucá, macarul Pucá, macarul Pucá, macarul Pucá é legal Pucú Pucá, picá Que é legal, pú, pú Pú, 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 pú Kama Garu Beijo esquerdo, de primeira Bang, bang, bang Puta Lassari He's a pretty boy Ninjas e nudos Easy jazz, easy face Bang, bang, bang Pú, 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 pú Kama Garu Kama Garu Easy jazz, easy face Bang, bang, bang Puga, mornada É um belo rapaz Ninjas e moças Quero um beijo, tenho mais, cupé capim Quero um beijo, tenho mais, cupé capim OUKA AIM GAROU Ele é super chou O Ninja aime as louis Ele lhe volle de bisous, ça lhe rende bou Pouca e gaga garou Pouca e gaga garou Pouca e gaga garou OUKA AIM GAROU Ele lhe volle de bisous, ça lhe rend fou POUCA AIM GAROU OUKA AIM GAROU Pouca e gaga garou OUKA AIM GAROU OUKA AIM GAROU OUKA AIM GAROU OUKA AIM GAROU O que é isso? Em meu correrão cai décima Fui fight antes Tu trenches Ju trança obir lagar Nagra ovo Médido que não se encontre O que é que é a Garu? Divertido amor Comer fideos O busco, o beso Bam, bam, bam Pupupupu, kaká doze amor Pupupupu, kaká doze amor Pupupupu, kaká doze amor Pupupupupu, kaká doze amor BAM 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 rs com o Jaes Es é o t для nazi L calling A cam mas Ele também é assim Pesci valendo você seleção Mais onde a vida É点 between Você espios baita a com não não 的是 com não